Começou, foi data largada, já tem no aplicativo, no site das lojas Reni, saldos, saldos de inverno, saldos de calças, saldos de produtos em geral, vestidos, blusas, blazers, casaco, acessórios, bolsas, vamos conferir o que eu vi aí assim que iniciou, os saldos, assim que os saldos iniciaram, e se você estiver assistindo esse vídeo agora, domingo dia 18, e não tiver esta ou outras promoções que eu estiver mostrando, não fique triste, as promoções por serem saldos, às vezes não tem todos os tamanhos, todas as cores, esgota super rápido, é claro, mas acompanhem, fiquem acompanhando ao longo do dia, porque a Reni, ela atualiza várias vezes ao dia a promoção, e é claro que em algum momento você vai entrar, vai acessar o aplicativo que tenha algo interessante para você, e por um preço que você está disposta a pagar. Eu já fiz uma comprinha, inclusive uma comprinha maravilhosa que em breve vou postar aqui no canal, eu tenho apenas que dar um jeitinho de ir lá na loja Reni buscar, porque aqui onde eu moro não tem entrega pelos correios, e é meio complicado, nem sempre quando a gente faz a compra, ela vem pela transportadora, às vezes a loja encaminha para os correios, os correios não entregam, enfim, eu prefiro fazer a compra e colocar a entrega na loja da Reni, e eu vou lá buscar. Olha só, tem balm reparador para lábios, tem embalagem de presente, tem calcinha, gargantilha, meia, mais embalagem para presente, inclusive assim que eu vi a promoção eu consegui comprar embalagens para presentes, sacolas para presentes por apenas R$1,52, sim. Eles entraram em promoção por apenas R$1,90, mas na compra de três ou mais produtos o valor ficava ainda menor, e eu comprei umas dez sacolas de presentes por R$1,52, porque quando a gente precisa, a gente nunca tem, nunca acha, às vezes dependendo do horário não tem mais nada aberto, enfim, é sempre bom ter em casa. E olha só quanta coisa maravilhosa por apenas R$19,90. Blusa de tricô, blusa de algodão, camisa, camisa é um item que costuma ser caro, então vale muito a pena ficar de olho. Tem roupa de banho, inclusive eu percebi que tem muita roupa de banho, aparece maiô, sunga, parte de baixo ou de cima do biquíni, isso porque nós estamos no outono, quase inverno, então é um tipo de peça que não deve estar vendendo muito na loja, e aí a Rene aproveita e faz o que? Bota uma promoção no aplicativo, e se você estiver precisando desse item, é a hora adequada para comprar, combinado? Se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aqui o seu like, desta forma eu entendo e vou continuar trazendo aqui para o canal. Blusa de ribana de manga comprida, calça, gente, calça por apenas R$39,90. Vocês têm noção? Onde que a gente encontra em alguma loja física calça comprida por apenas R$39,90? É um preço assim incrível, inclusive eu consegui comprar uma calça preta por R$39,90 que eu vou buscar lá na Rene, e se você quiser ver o que eu comprei, por quanto eu comprei, se valeu a pena ou não, mas você ainda não é inscrito aqui no canal, clique aqui embaixo em inscrever-se, ative o sininho aí do lado, porque desta forma, sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você será notificado. Inclusive, eu pretendo compartilhar com vocês, não só em vídeo, mas sempre que eu vi algo muito bom, uma promoção muito boa na Rene, ou em outras lojas, eu vou divulgar lá na comunidade do canal. Então, para que você tenha acesso à comunidade, para que você veja, receba notificação de informação da comunidade, é importante estar inscrito, tá? No app da Rene tem essa opção de você colocar do menor valor para o maior, do maior desconto. Eu sempre gosto de colocar o maior desconto, porque eu gosto de ver aquilo que está realmente muito mais em conta do que o valor original, como por exemplo, vestidos. Olha só quantos vestidos por R$39,90, R$59,90. Gente, vestido por esse valor, realmente não é fácil encontrar. Lembrando que ao clicar nessas peças, pode ser que não tenha mais nesta cor, pode ser que não tenha mais no tamanho que você quer, e pode ser até que esteja esgotado, porque eles demoram um pouquinho para excluir essas divulgações no aplicativo ou no site. Mas eles atualizam ao longo do dia e saem algumas promoções que esgotaram, mas eles costumam sempre colocar uma ou outra peça ali também em promoção que não estava antes. Às vezes, a peça que já estava com preço bom, acaba ficando com preço melhor ainda, então está valendo muito a pena acompanhar os saldos online da Rene. Olha só quantas bolsas lindas por apenas R$39,90, carteira por R$19,90, bolsa de praia por R$19,90, bolsa branca, bolsa preta, de alça de ombro, de alça transversal. É a hora de você comprar aquilo que você estava precisando, mais por um preço acessível, né? Que é o que a gente gosta. Espero que vocês estejam gostando desta dica, deste vídeo. Eu gosto de compartilhar o que é bom, e eu sei que vocês também gostam de comprar com preço, com desconto. Preço cheio, ninguém merece, não é verdade? E olha só as bolsas, carteiras, olha essa que linda aí, ó, envelope com alça de corrente R$39,90, baratinho, baratinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já comenta aqui embaixo se você gostou ou não deste tipo de vídeo, se você gostou ou não das promoções, se você vai ou não ficar de olho na promoção da Renner. Beijos e até o próximo vídeo!